determina se os seguintes números são primos, compostos ou nenhum dos dois. E, antes de mais, convém recordar o que são números primos e o que são números compostos. Um número primo é um número natural. Os números naturais são aqueles que usamos para indicar quantidades, 0, 1, 2, 3, 4, por aí fora. E, além de ser um número natural, um número primo tem exatamente dois divisores. Um número primo é um número natural que tem exatamente dois divisores. E quem são eles? O 1 e o próprio número. O 1 e o próprio número são os dois únicos divisores de um número primo. Por exemplo, o 3 é um número primo. E porquê? Porque o 3 é um número natural que tem unicamente como seus divisores o 1 e o 3. Ou, pensando de outra forma, a única maneira de obtermos o 3 como o produto de dois números naturais é multiplicando, precisamente, o 1 pelo 3. São estes os dois únicos números naturais que, multiplicados, nos permitem obter o 3. E, portanto, 1 e 3 são os dois únicos divisores de 3. Agora, um número composto, o que é? Um número composto também é um número natural. Também é um número natural. Mas, neste caso, no caso dos números compostos, vamos ter mais do que dois divisores. É um número natural que tem mais do que dois divisores. Mais do que dois divisores. Portanto, falamos sempre de números naturais, mas, no caso dos números primos, este terá de ter exatamente dois divisores e, no caso dos números compostos, mais do que dois divisores. Pode ainda acontecer que um número natural não seja primo nem composto e, por isso, temos aqui a possibilidade nenhum dos dois. Vamos agora começar por pensar no número 24 e vamos tentar encontrar os divisores deste número. Um divisor, recordem-se, é um número natural, pelo qual, ao dividirmos um número, obtemos resto zero. Esse número permite-nos obter uma divisão exata. Bem, sabemos logo à partida que o 24 terá como divisores o 1 e o próprio 24. Se dividirmos 24 por 1, obtemos o 24 ou, se dividirmos 24 por 24, obtemos o 1. Isto porque 1 vezes 24 é 24, mas a questão é, será que 24 tem mais divisores do que estes? Bem, 24 é um número par, logo, 2 também tem de ser um divisor de 24. Ora, 24 dividido por 2 são 12, o que significa que 12 também terá de ser um divisor de 24. 2 vezes 12 são 24. Além disso, também podemos dividir o 24 por 3. 3 vezes 8 são 24 e, por isso, também o 8 é um divisor de 24. E reparem que, na realidade, para respondermos ao que nos é pedido, não precisamos de encontrar todos os divisores de 24. A partir do momento que encontramos mais do que 2 divisores, já sabemos que 24 terá de ser um número composto. Temos um número natural com mais do que 2 divisores, então concluímos imediatamente que 24 tem de ser um número composto. 24 é um número composto. Mas já agora, terminamos e encontramos todos os divisores de 24. 24 também vai ter o 4 como divisor e 6 vezes 4 são 24. E concluímos assim que o divisor que nos falta é o 6. Temos, então, aqui um conjunto com todos os divisores de 24 e, claramente, temos mais do que 2 divisores. Os divisores incluem mais do que o 1 e o próprio número. Agora, vamos pensar no 2. Qual será o conjunto dos divisores de 2? Qual será o conjunto dos números naturais que dividem de forma exata o número 2? Bem, o 1 terá de ser divisor e o 2, o próprio número também. Mas não temos mais nenhum número natural entre o 1 e o próprio número. E, por isso, a nossa lista termina no 2. E temos exatamente 2 divisores, o 1 e o próprio número. E, por isso, estamos perante um número primo. O 2 é um número primo. E, entre os números primos, o 2 tem uma particularidade interessante. Este é o único número par que é primo. O 2 é o único, é o único número par, é o único número par que é primo. É o único número par que é primo. E isto faz sentido. Recordem que todos os números pares são divisíveis por 2. Logo, qualquer número par maior do que 2 terá como divisores, para além do 1 e do próprio número, o 2. O 2 é divisível por 2 e, por isso, é um número par, mas só tem como divisores o 1 e o 2, que é o próprio número e, por isso, é um número primo. Um número par, um número par, vai ter como divisores, tem como divisores, como divisores, como divisores, o 1, o próprio número, o próprio número, o próprio número e o 2. Qualquer número par tem, pelo menos, como divisores, o 1, o próprio número e o 2. Como, no caso do 2, este próprio número já é o 2, temos exatamente dois divisores e temos um número primo. Qualquer outro número par maior do que 2 terá, pelo menos, três divisores. E, por isso, já terá de ser um número composto. Agora, vamos olhar para o 1. Quem são os divisores de 1? O 1 tem, unicamente, como seu divisor, o próprio 1. Por isso, temos um número natural que tem menos do que dois divisores. Logo, não é um número primo, porque não tem exatamente dois divisores. Nem é um número composto, porque não tem mais do que dois divisores. Temos, então, aqui uma situação em que não temos um primo nem um composto. Não temos nenhum dos dois casos. O 1 e o próprio número são o mesmo número e, por isso, temos apenas um divisor. E, para o 1, aquilo que vamos dizer é que temos nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O número 1 não é primo nem composto. Agora, vamos olhar para o 17. Os divisores do número 17, quem são? 17 tem como divisores o 1 e o 17. E é só. O 17 não é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, por aí fora. Os únicos dois números pelos quais podemos dividir 17 e obter resto 0 são o 1 e o próprio número, o 17. Temos, então, um número natural que tem exatamente dois divisores, o 1 e ele próprio. E sabemos, assim, que 17 é um número primo. O 17 é um número primo.